Agentes da Força Nacional chegaram ao Ceará para ajudar com a contenção da crise na segurança pública do Estado. Entre terça e quinta-feira, 51 pessoas foram assassinadas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Na quarta-feira, o senador Cid Gomes foi baleado enquanto tentava furar um piquete de policiais a bordo de uma retroescavadeira. De acordo com Ciro Gomes, irmão de Cid, o senador ferido não corre risco de morte. A Agência Brasil informou nesta sexta-feira que militares das Forças Armadas atuam no policiamento das ruas e avenidas de Fortaleza, a pedido do governador Camilo Santana ao governo federal.